e aí pessoal beleza com vocês aqui é o paulo hoje vamos para o unboxing de perfume mas antes se inscreva no canal clique no sininho 327 inscritos aqui e pô a gente tá conseguindo a meta tá alavancando um pouquinho e tal mas claro que a gente tem que ir muito mais para cima né até chegar nos mil tem chão ainda e a gente luta para isso a gente então postar aqui os games de neogel vou postar também o gpsp já tá na engatilhado já vai ter gameplay de mobile est vai ter gameplay do horário cheio que também tem que terminar o sonic e bom tem um monte de coisa mas hoje vai ser um box um pouquinho diferente diferentinho e eu vou trazer um box diferente para vocês porque eu testo alguns produtos e é bom saber que as pessoas também gostam de ter opiniões diferentes então também comprando esse perfume que dá pocket perfum perfum tá aqui até o próximo atrás de alguma coisa perfumaria premium da américa latina eu tenho algumas coisas aqui algumas alguns endereços né e por que que eu comprei esse perfume aqui tá eu sempre tive vontade de ter um perfume cara chique né eu sempre comprei aquele perfume baratinho aqueles perfume sabe é que a gente vende isso em supermercado eu falei cara eu queria ter a sensação de ter um perfume premium tinha um chefe meu que ele utilizava um ferrari né o ferrari chegava com ferrari lá onde a gente trabalhava pô é chamava atenção cara positivamente porque o cara é cheiroso né meu chefe e tal e eu falei cara um dia eu queria ser com ele né cheirozinho pelo menos é feio mas cheirozinho então tá aqui o pocket parfum né então foi indicação de um código da meu né que ele falou assim ó pega um um perfume como que eu vou dizer um contratipo que é um contratipo um contratipo é é igual não é não chega a ser igual ao é o original né eu tenho lá as fragrâncias particulares mas ele é quase igual então é o famoso é pode fazer mas não faz igual né mais ou menos esse perfume é que aí esse perfume aqui que eu comprei ele é justamente desse daqui ó salvagem de hora né o poderoso que muita gente fala esse perfume perfume aqui é uma brincadeira viu muita gente gosta de perfume principalmente as buquegues tiraram notas muito boas então o salvagem aí é foi indicação de muita gente utilizar esse perfume aqui foi eu vou testar né então vamos abrir a caixinha aqui né ou vou pausar para abrir a caixa vamos tentar vamos tentar tentar aqui e difícil e aí 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 e aqui do outro lado meu deus aí se quebra esse negócio aqui rapaz eu vou chorar até e aqui é o rende o rádio aí eu falei que ela rende não é verdade aqui o perfuminho 110 ml ele com frete tudo foi cento e noventa reais com frete tudo vendo a embalagem até bacana né essa embalagem bem bem legalzinha e aí 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 eu vou testar aqui por uma semana ele fala que esse daqui ele é igual quase igual a esse daqui eu falei quase igual vamos ver né então pessoal tá aqui né ou na caixa não vem mais nada é só mesmo o perfume e uma proteçãozinho aqui para não quebrar eu comprei ele foi na segunda-feira chegou na sexta-feira tão é bom cara agora é só testar mesmo eu tomara que fique um pouquinho mais cheiroso porque porra é ruim né cara você tá com o mesmo perfume ali eu usava o busque né da avó mas que não você não dura 30 minutos cara eu coloco o mas que saiu para a rua acabou perfume eu falei não tem que ser um perfume melhor aí eu fui pesquisar um pouquinho eu vi sobre fixação deve que um tem um perfume que tem que ter fixação x de horas é que tem a uma projeção de tantos de tantos metros sei lá e aí muita gente indicou esse menino aqui um colega meu me particularmente indicou e falou paulo testes daqui que você não vai se arrepender ele é praticamente um salvagem de hora só que mais barato detalhe esse como custou 190 reais esse perfume aqui 190 pagando no cartão aí dividido o salvagem de hora de 110 ml custa atualmente quase mil reais então é um de 200 comparando com de mil vamos ver né se der merda cara vou me arrepender vamos lá vamos testar então vamos testar o rádio rádio o rádio da pocket perfum e vou ver se ele é realmente um salvagem de hora aí ou próximo disso né eu vi só elogios nos comentários lá tomara que não sejam comentários falsos e quem sabe aí se ele funcionar eu vou compre mais dele beleza então esse é meu boxe de perfume primeira vez hein é boxe de perfume cara nunca pensei que ia fazer isso e vamos ver se ele funciona né como assim funciona você vai dar para pegar mulher hoje para ficar cheiroso pelo menos né para não perder a a cebola né e isso se funcionar eu não sei mais que eu tô animado para esse perfume eu tô viu ó é isso aí conta tipo lá vamos nós falo para vocês até mais foto foto para thumb foto para thumb